O Fala Carlão continua aqui na Royal Winter Fair mostrando pra vocês todo o bastidor daquelas fazendas que disputam o título maior aqui de grande campeã que vai acontecer hoje no final da tarde e eu tô aqui no stand da Jacobs Farm que é uma das possíveis candidatas a esse título olha só a qualidade dos uberes desses animais um show extraordinário e você vê o profissionalismo a preocupação enfim o bastidor de todo esse dia aqui na Royal Winter Fair aqui é bem diferente e você tá caminhando lá pelo ali pelas lojas onde tem as tendas enfim onde você pode comprar alimentos comprar um sanduíche aqui o clima é tenso realmente o pessoal tá super preocupado ajeitando seus animais vai deixar tudo nos trinques pra vocês é isso aí e o Fala Carlão vai mostrando esse bastidor aqui das grandes campeãs aqui da Royal Winter Fair é isso aí gente nós vamos mostrar tudo pra vocês mas esse Fala Carlão vai ficando por aqui